E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha iniciação na bruxaria. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Se você está aqui, por acaso não foi, já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like, siga a Bruxa aqui lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria, que tem sempre conteúdos bem bacanas lá. Lembrando pessoal que temos um sorteio em andamento, dá uma olhadinha lá no meu Instagram para você participar, ler as regras direitinho. Hoje eu vou trazer nesse vídeo para vocês um pouquinho da minha trajetória na magia, da minha iniciação. Foi a pedido de alguns seguidores. Isa, traz um pouquinho da sua trajetória, de como você começou, como foi a sua iniciação. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, num curto espaço de tempo, um pouco dessa minha trajetória mágica. Então, vem comigo. Pois bem, eu comecei há 25 anos atrás a trabalhar com a magia, com a bruxaria. Eu comecei na Wicca. Eu acho que como a maioria dos bruxos de hoje, modernos, começam, tiram como base a Wicca. A Wicca é uma religião neopagã, que se concentra nos rituais antigos, pagãos. Então, é uma bruxaria moderna. Eu comecei na Wicca há muito tempo atrás. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que muitos começam na Wicca e depois falam, não, eu não gostei, não isso, não aquilo. De fato, não é bem o meu caso. A Wicca me ensinou muito. Tudo o que eu sei hoje, eu aprendi dentro da religião Wicca. Me iniciei também na Wicca. Dei aulas sobre o Wicca. É, aqui tem uma bruxa de verdade, hein? Todas as práticas ritualísticas da Wicca eu conheço, assim como todas as regras também. Eu tive um coven chamado Crescente Lunar, que era voltado a todas as práticas wiccanianas e também um grupo de estudo. Iniciei muitos bruxos dentro da arte Wicca. Então, eu tenho como base a Wicca, com muito orgulho. É uma religião maravilhosa, que pratica bruxaria também. Óbvio, a religião Wicca é uma religião de práticas de bruxaria. Enfim, esse meu caminho com a Wicca foi maravilhoso. O que aconteceu, Isa, para que você saísse da Wicca? Na verdade, não aconteceu nada demais. Eu me iniciei na Wicca, mas eu quis aprender outros caminhos. Como muitos bruxos como eu, que se iniciaram também na Wicca, tiveram a sua base totalmente de estudos wiccanianos. E, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu devo muito ao aprendizado que eu tenho hoje na Wicca. Eu saí da Wicca porque eu quis aprender mais. explorar outros caminhos dentro da bruxaria. Obter novos conhecimentos que, dentro da Wicca, eu não conseguiria praticar. Porque a Wicca é uma religião com dogmas, com rituais próprios. E eu queria explorar. Eu quis explorar esse mundo da bruxaria, ter outros conhecimentos. Então, eu comecei a praticar outros tipos de bruxaria. E até me identifiquei com algumas práticas que eu uso até hoje. Aprendi um pouco sobre magia cerimonial. Aprendi mais ainda sobre ervas. Porque eu já tinha uma boa base na Wicca, no grupo de estudos. Então, me aprofundei muito. A parte que eu mais gostei foi a parte de ervas. Eu gosto muito de colher as ervas, de macerar ervas. Mexer com essa parte de banhos mágicos, poções. Então, sempre me atraiu muito. Depois, eu passei a estudar sobre os cristais, as pedras. Já me identificava com oráculo porque já venho de uma família mística. Então, sempre usei os oráculos. Até mesmo antes de começar a prática da Wicca. Então, eu sou taróloga, jogo cartas, jogo tarô, runas. Enfim, essa parte de oráculo sempre me atraiu muito, desde muito cedo. Justamente por conta da família, que já é mística. Comecei a estudar sobre os deuses. Essa base toda eu tive dentro da Wicca, na minha própria iniciação. Aprender os caminhos sobre os cristais, os planetas, as fases da lua. E tudo que se refere a esse mundo, esse universo mágico. Então, assim foi um pouco do meu caminho dentro da Wicca. E fora da Wicca, eu comecei a obter novos conhecimentos. Hoje eu sou uma bruxa eclética. Então, o que seria uma bruxa eclética? Você não segue nenhuma tradição. Então, você usa de várias tradições para praticar a sua magia, a sua feitiçaria. Então, é esse tipo de bruxaria que eu sigo. Então, eu aprendi sobre a magia obscura, o que é magia cinza. Todos os tipos de magia branca, ritualística, manifestação de energia, magia enoquiana. Eu tenho até uma boa base, digamos assim. Gosto bastante. Depois eu me aprofundei um pouquinho em outros tipos de magia. A arte de vampirizar. Porque eu sou uma bruxa que acredito muito que para você praticar magia é conhecimento. Na verdade, magia é conhecimento. Então, para você ser uma bruxa, um bruxo daqueles, a gente realmente precisa praticar e estudar. Então, eu estudei muito, mergulhei em muitos livros, errei muito, mas aprendi muito, né? E depois a prática do sistema GOES. Então, assim, nossa, Isa, realmente, eu pratiquei de tudo um pouco. Ainda uso alguns sistemas, gosto, me identifico com alguns. E eu acho que essa é a visão, eu acho não, tenho certeza, essa é a visão que eu tenho de ser bruxo. Porque bruxo não é um título. Não existe, ah, você vai tirar um diploma para ser bruxo. Eu até já falei isso aqui no canal. Na verdade, ser bruxo é uma coisa muito natural, né? Você não precisa ter um certificado de bruxaria. Isso não existe. Você começa a ser um bruxo, uma bruxa, um feiticeiro, a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento sobre tudo da natureza e desse universo. A trabalhar com os elementais, a entender sobre os deuses, os símbolos mágicos, praticar, pesquisar, mergulhar a fundo mesmo nos estudos. Porque só assim que você realmente vai conseguir fazer magia. A magia nada mais é o feitiço, nada mais é que você moldar essas energias, manifestar as energias. A magia é conhecimento, bruxaria é uma filosofia de vida. Não existe uma regra. Então, a gente está aqui para justamente aprender e trocar figurinhas. Hoje, eu sou uma bruxa solitária, ministro os cursos ainda, dei muitas aulas de magia, de Wicca. Hoje, eu estou voltando a ministrar esses cursos novamente aqui no canal, criei o canal para ajudar você que está do outro lado, querendo se iniciar na magia, começar os estudos, dar uma maratonada. Tem vídeo de todo jeito, da prática de ritos, ritos que dão certo, como manifestar energia, aulas gratuitas. Então, eu fiz o canal para trazer um pouquinho do meu conhecimento, nesses anos de magia, para quem está iniciando ou mesmo para quem já é praticante. Porque, afinal de contas, aqui é uma troca, né? Nesse universo, é uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento. Então, o que eu posso passar para vocês, assim, dessa minha trajetória, E hoje, como eu falei, eu sou uma bruxa eclética, mas eu pratico, gosto de experimentar também outros sistemas, não sigo uma tradição, mas sou muito agradecida à Wicca por todo o meu ensinamento. E, de fato, eu não me encaixava dentro da religião, parecia que faltava algo. Mas tudo o que eu sei hoje, eu tive como base as práticas wiccanianas. E sim, depois eu me iniciei a ECATI, fiz um ritual de iniciação, depois de muitos estudos sobre ela, pesquisas para entender um pouco esse chamado que era tão forte na minha cabeça. Dentro da Wicca, eu já tinha esse chamado forte com ela. Eu gostava de trabalhar muito dentro da Wicca, na lua minguante, que é a lua que eles trabalham com ela, a lua negra. Lá é cultuada a deusa tríplice, dauzela, mãe, aciã, e eu a vi, assim, como um todo para mim. A deusa ECATI, para mim, era tudo, tudo era ela, para mim. Todos os deuses, a dauzela, a mãe, aciã, para mim, ela era uma só. Então, quando eu comecei, fora da Wicca, a pesquisar mais, explorar outros tipos de tradições, de bruxaria mesmo, e aprender, eu fui sentindo cada vez mais o chamado da deusa ECATI. E fui pedindo instruções a ela, com os estudos, com a base que eu já tinha. Eu fui fazendo meditações, eu fui me conectando. Então, todos os dias eu colocava um incenso para ela, eu fui me aprofundando cada vez mais nos estudos, entendendo o que eram os epítetos, entendendo a história de ECATI, o que é ECATI. E eu fui me aprofundando cada vez mais e me iniciei a ela. Eu hoje sou uma sacerdotisa de ECATI, mas eu gosto de cultuar outros deuses, eu não pratico somente a bruxaria catina, mas o meu trabalho maior, sim, é com a deusa ECATI, mas eu adoro todos os outros deuses antigos, gosto de cultuar, celebro os sabás, celebro os esbates, acho super importante essa conexão com as estações e com essas celebrações pagãs. Então, para mim, é muito importante. Então, eu comecei o meu trabalho com ECATI e de lá para cá, meu caminho com ela só tende a crescer, é crescente. Cada vez eu ganho mais instruções dela, a conexão é maior a cada dia. E é isso que eu passo aqui no canal para quem está começando, para quem já é seguidor ou tenha aí um gostar, uma admiração por ECATI, que comece dessa forma, com pequenas meditações, conexões ali para que isso se aprofunde. Eu já falei aqui em vídeos, já expliquei mais ou menos como se conectar, mais ou menos não, eu já expliquei mesmo como se conectar com os deuses. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre os deuses, né? Como a gente cultuar e também na videoaula gratuita que tem aqui no canal. Falo, sim, principalmente para os iniciantes. É muito importante essas aulinhas, então dá uma olhadinha para quem está começando. E é isso, gente. A base de tudo é o estudo, realmente, a gente se aprofundar, entender o que são os instrumentos mágicos. Entender também que não precisamos de todos os instrumentos mágicos, porque não há uma regra na bruxaria, não é uma religião. Você pode utilizar uma varinha ou só uma tâmica, ou só uma taça com água, não importa. Uma vela, um incenso, você pode ter ou não imagem dos deuses, você pode ter ou não um caldeirão, o importante é que você comece sua prática mágica. Quando eu comecei, eu estudava, estudava, estudava e eu fui aos pouquinhos montando o meu altar. Eu era bem novinha, então a gente tem aquela euforia de querer comprar tudo de uma vez, mas eu fui bem aos poucos. Eu fui orientada a estudar bastante, pesquisar e ir comprando aos poucos, porque não adianta a gente fazer a magia naquela afobação sem ter um conhecimento, uma base boa para que o negócio dê certo. E mesmo assim, as minhas práticas várias não deram certo, várias e várias. Então você faz uma, faz duas, até você entender que é a manifestação de energia que faz o negócio acontecer e que precisa se aprofundar nessa prática para você conseguir manipular as energias, para você conseguir dominar um elemental, trazer energia daquele deus, daquela deusa para trabalhar para você mais rapidamente. Então é a prática mesmo, gente. É muito fácil, parece um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente vê cada vídeo aqui no YouTube de pessoas que complicam tanto o negócio e não é complicado, é simples. É só você estudar, pesquisar, pegar bons livros realmente, se aprofundar, sentir a conexão com aquele deus, com aquela deusa, ouvir o chamado e começar a estudar aquele deus que você teve mais afinidade, se aprofunde nele, vá atrás como eu fiz com a Hecate. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais nos estudos com ela e eu mesmo montei o meu altar com a minha intuição, sem seguir absolutamente nada, tem que pôr isso para a Hecate, tem que pôr aquilo. Eu fui em busca dos símbolos dela, do que significam os epítetos e da minha cabeça eu fui montando o meu altar a ela. Então busque isso dentro de vocês, porque a magia está dentro de nós, não é um conto de fadas. A gente também não pode levar a bruxaria como oba-oba ou só como uma coisa engraçada. Como a gente vê em muitos canais, na internet tem muitas coisas boas, mas também tem algumas coisas que realmente a gente pensa, nossa, cadê o respeito, né? Leva a bruxaria como se fosse a magia, como se fosse uma brincadeira ou coisa de Harry Potter. E na verdade não é, a magia é todo um conhecimento, a magia ela funciona quando você acredita nela. Quando você monta o seu próprio altar, é gratificante para você montar sobre a sua intuição para aquele deus, para aquela deusa, você já conseguir manipular as energias dos elementais. Não tem coisa mais gratificante quando a gente monta um feitiço próprio nosso e ele funciona da forma como a gente quer. É difícil? Sim, gente. Não é um passe de mágica. Você vai errar uma, errar duas. Eu errei milhares de vezes, mas eu não desisti. Continuei estudando, eu continuei me aprimorando, eu continuei me aperfeiçoando até eu conseguir fazer o negócio funcionar. E funciona. E antes da gente começar qualquer coisa na prática mágica, a gente tem que ter em mente o pensamento positivo. Lembra da lei de atração que eu sempre falo? Eu aprendi isso a duras penas. A duras penas mesmo. Às vezes eu fazia um ritual, fazia um feitiço e jogava lá na mão do universo e que a deusa eu faça acontecer. E não era assim. Tive muitas frustrações, muitas coisas que deram erradas. Porque eu coloquei na minha cabeça, demorou, mas eu coloquei na minha cabeça que a magia não é um conto de fadas. Não é uma brincadeira. Realmente é um negócio sério e a magia é conhecimento. Essa é a base de tudo. É o conhecimento. E a hora que eu entendi que o meu pensamento tinha que estar positivo, que eu tinha que estar focada no meu objetivo, com tudo pronto, o meu feitiço deu certo. A hora que eu conseguir focar no meu objetivo, fazer um pedido por vez em cada feitiço e a manipular as energias, não deu mais errado. Porque a lei de atração é tudo. Você já vai com foco, com objetivo naquilo que você quer fazer. E você já tem a técnica também de manipular as energias. Não tem como dar errado, gente. Simples assim, até um banho mágico, um simples ritual de um banho, ele vai te trazer aquilo que você está buscando para energizar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Vai acontecer, porque você está focada naquilo. Você está mentalizando aquilo desde o início. E a hora que você aprende isso e vai saber que a magia não é um conto de fadas, que requer conhecimento, não adianta ficar misturando um monte de magia, porque eu fiz muito isso. Muito mesmo. Eu não quero estender, mas estou contando um pouco da minha trajetória. Eu misturava tudo. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui também, vou pôr para Deus tal, para Deus a tal. E dava tudo errado. Porque eu comecei a aprender que não é bem assim. A gente não pode misturar tanta energia e energias diferentes. E às vezes de deidades completamente diferentes. Então quando eu aprendi a casar a fase da lua, ou se eu trabalhava com o planeta, o horário planetário certinho, daquilo que esse planeta rege para o meu feitiço, eu quero um feitiço de prosperidade. Então vou casar um planeta que trabalha mais esse lado, vou usar o dia da semana, as fases da lua certas, as cores de vela. Todos os elementos do meu feitiço casavam um com o outro, deu certo. E também aprender a manipular a energia. Quando eu aprendi a focar e fazer um pedido por vez, porque tem isso também, que eu até expliquei no curso sobre magia. Para magia dar certo, tem uma coisinha, gente, uma dica boa, hein? Boa. Tem muitas magias que não dão certo, porque a gente faz um monte de pedido para uma coisa só, para um feitiço só. Na verdade, é uma coisa por vez. Não adianta você pedir um monte de coisa, aí eu quero trabalho, quero saúde, quero amor, quero isso, num feitiço só. Então não vai dar certo. E isso você vai encontrar em vários e vários e vários lugares, outros bruxos feiticeiros falando, porque é um fato, não dá certo. Então um feitiço por vez. Quando eu aprendi tudo isso, gente, o negócio flui. Porque se flui para mim, flui para você, flui para qualquer pessoa. E lembrando que qualquer um pode praticar magia. Você pode estar dentro de uma religião e praticar bruxaria, porque a bruxaria é livre. Esse é um pouco da minha história, gente. Ainda tem muito mais, muitos perrengues, muitos casos aí que eu já passei. Se eu contar, vocês vão dar risada. Mas realmente, olhando hoje, eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu ainda tenho que aprender, o quanto eu ainda busco conhecimento, porque eu busco conhecimento ainda, eu estudo muito, pesquiso muito, para trazer coisas para vocês coerentes, fatos, né? E não magia fantasiosa, não rituais fantasiosos, magia de Hollywood. Não. O que eu trago aqui no meu canal são conteúdos, fatos, que dão certo, rituais, que dão certo, magias, que dão certo, conteúdos, que têm coerência. Então, eu trago para vocês, aquilo que eu aprendi, que é um fato, na magia e na bruxaria. Porque isso sim, é ser um bruxo, uma bruxa de verdade. É você realmente passar o conhecimento e passar o conhecimento corretamente. Porque a gente busca conhecimento. E eu busco em fontes seguras. Então, acredito e trago aqui para vocês, no meu canal, uma fonte segura, que vocês podem se sentir seguros de tudo aquilo que eu estou ensinando, de tudo aquilo que eu estou passando para vocês. E eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo. Fico muito feliz com o apoio e com o suporte para que o canal cresça cada vez mais. Vocês estão aí ao meu lado me dando um suporte muito legal para que eu traga cada vez mais conteúdos e rituais para vocês aqui. Falando mais também sobre magia com Hecate, que muita gente me pede. E eu vou trazer mais aqui sobre Hecate. Vou fazer também um curso sobre Hecate. Vou colocar também aqui no canal sobre magia e cartina. Então, tem muita coisa vindo por aí. Gente, o vídeo é esse. Falando um pouco sobre a minha jornada. Ainda estou seguindo essa jornada junto com vocês. Agradeço pelo carinho. Não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhe com outras pessoas essa minha jornada também. E siga a Bruxa lá no meu Instagram. A Velha Arte da Bruxaria. Pessoal, um grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Que os deuses abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.